Olá, tudo bem? Neste pequeno vídeo eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe muito importante, que é comum aparecer nas pessoas de olho claro ou linfático, nas suas diversas apresentações ou no máximo no misto biliar, no hematogênico, eu não lembro de ter visto isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Normalmente as fibras da íris, elas se apresentam no sentido radial, de dentro para fora, de dentro do centro para a periferia. Isto é o normal das fibras da íris, sempre no sentido radial. Vez por outra eu encontro casos em que as fibras, olha aqui, se apresentam na forma transversal, no sentido contrário, atravessado na topografia da íris. Então estes sinais nós chamamos de sinais transversais. Olha só, aqui eu tenho um exemplo claro de um transversal. É muito comum estes transversais se localizarem aqui no olho direito na região do fígado, vou colocar em destaque aqui, olha aqui, atravessar a fibra na região hepática e é muito comum também eles aparecerem na região do baço, lado esquerdo. E os transversais têm também vários significados. São sinais álgicos, sinais de dores no corpo, dependendo onde se encontra. mas quando ele se encontra na região de fígado, como é aqui no olho direito, e na região de baço, e aqui quando ele parte antes do baço, passa pelo baço e termina na região do coração, atenção, ó, o burro troca as orelhas. Não gosto de ver isso. Quando eu encontro esse sinal, mesmo que assintomático, eu vou investigar nesse paciente, nesse interagente, alguma situação mais séria a nível imunológico, a nível cardíaco, nesse caso. muitas vezes uma cardiopatia mais severa, subclínica, ou então uma hepatopatia mais severa, a princípio subclínica. Agora, quando eu encontro, como no quadro anterior, fibras transversais, né? Olha só aqui. Fibras transversais, na região periférica, na região da periferia da íris, pegando toda a região da circulação limpática, a região da musculatura, é comum essas fibras álgicas indicarem um quadro de dores no corpo, dores musculares, a fibromialgia, aquela pessoa toda inflamada que diz assim, ó, não me toque, não me aperte, porque dói tudo. Então, quando encontramos esse quadro de transversais, há necessidade de se fazer uma alcalinização, há necessidade de se fazer uma dieta anti-inflamatória, porque a pessoa está toda inflamada. E quando localizada na região de Figa do Obaço, muito cuidado.